Fala galera do canal Paixão por Corrida depois da vinheta Vou te contar um pouquinho sobre o treino de hoje com Underheim Sgt. Benedict 6 Ontem eu fiz 18km com esse treino aqui ontem E hoje eu não vou fazer treino correr Eu não vou fazer correr Vou fazer só um treininho aí bem leve Vou fazer uma caminhada, vou pular muita corda Vou fazer mais um funcional bem forte Senti um desconforto Depois da vinheta eu te conto como vai ser hoje Solta a vinheta E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. com 68, foi que é pouco tempo, mas agora eu vou lá agora, eu vou ficar pelo menos uns dois ou três meses lá com ela, para poder curtir a minha mãe que ela está com problema de diabetes, caiu, e também cara, olha, aí no canal amanhã vai estar completo o primeiro review dele, minhas primeiras impressões desse tênis aqui, é o Anderheim Sajj Benedicte, Bandit 6, um tênis de 295 gramas no número 43, uma dica, nunca compre um tênis Anderheim com um número menos do que o seu, eu compro sempre maior, porque Anderheim é sempre assim, você tem que comprar um número com uma forma maior do que a sua, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, aperta o sininho de notificações, deixa aí o seu like, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário falando o que você está achando ali no canal, a paixão por corrida, um abraço e amanhã te volta para fazer 8KM e mais exercícios aeróbicos, um abraço e até o próximo review.